Bazar Shopping é mais de um espaço pra você comprar direto do fabricante ou então do importador com preços bem mais baixos, não tem repasse, tá? Não tem aquele luxo dos shoppings que você vai pagar o preço real da coisa. Olha só o que você encontra aqui, stands como esse de brinquedos importados. E essa daqui é uma pistola d'água que a criançada vai adorar porque vai jogar água em todo mundo, 12 dólares aqui no Bazar Shopping, tá? Vem pra cá que tem muito mais coisa pra te mostrar, ó. Olha só quantos stands você encontra aqui, tem área de alimentação, tem área infantil pra criançada se divertir. E olha só, camisetas como essa daqui com estampa, tem várias cores, qual o preço dela? 50 mil cruzeiros, tá? Tem essa outra aqui, 50 mil cruzeiros. Tem o Keds também pra você usar com mini saia, com fuso que fica demais, 125? 125 mil cruzeiros. Camisa masculina tem aqui, ó, de manga longa e manga curta com estampa, sem estampa, com lista, sem lista, do jeito que você quiser. Qual é o preço? 150 mil cruzeiros, qualquer uma delas? Qualquer uma. Manga longa ou manga curta? Vem pra cá, ó. Presente pra mamãe, paninho de prato bordado, esse daqui com motivos de Natal, Papai Noel, sininho. O preço deles? 150, são 7 paninhos. 7 paninhos, 120 mil cruzeiros aqui no Bazar Shopping. E produtos pro bebê você também encontra aqui, tá? Aqui em macacãozinho tip-top e sem plush, qual o preço dele? 65 mil cruzeiros, super gostoso, é tip-top, marca de qualidade. Tem outros também pelo menos, preço? 65 mil cruzeiros, qualquer um desses, tá? Quem tem mais aqui, quem tem mais? Bom, tem muito mais coisa, então vem pra cá. E esse daqui não é o Sombra, não, é o palhacinho que vai estar aqui divertindo a criançada todos os dias aqui no Bazar... Todos os dias? Todos os dias. Aqui no Bazar Shopping, tá? Funciona diariamente das 10 até as 22 horas, tem área infantil de alimentação e ainda tem alguns estandes para palhaço. Tem alguns estandes pra você que quer expor aqui, é só entrar em contato pelo telefone 825-8002. O Bazar Shopping fica na Avenida Angélica 161 em Santa Cecília. Então vem fazer suas compras de Natal aqui, Bazar Shopping.